Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro encontro do curso de Planejamento em Permacultura à Distância. Esse curso é parte do projeto Estruturação Produtiva e Agregação de Valor na Iniciativa Acolhida na Colônia e Estratégias para o PRONAF no âmbito do programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade. Esse projeto é uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Associação Acolhida na Colônia, com a participação do Departamento de Educação do Campo da UFSC e do Núcleo de Estudos em Permacultura e do Grupo PET. Bom, a temática de hoje é introdutória ao curso. Nós vamos ver o que é permacultura. Vamos ter uma ideia do que o curso vai abordar e como vai abordar. Esperamos que vocês gostem do conteúdo e, claro, sigam conosco depois assistindo as demais temáticas que virão. Vamos em frente? Bom, para iniciarmos, então, essa conversa sobre permacultura, nós precisamos pensar qual é a atual relação da nossa espécie, dos humanos, com o planeta. E, atualmente, a gente vive isso que a gente vê na imagem aqui, um distanciamento da natureza. Nós não nos entendemos mais como natureza e, por isso, também não compreendemos que a natureza tem o seu valor intrínseco, a sua forma de acontecer e nós também dispossuímos a nossa própria natureza. E o que a permacultura busca? Justamente inverter essa situação, né? Buscar aproximar o ser humano da natureza planetária, por assim dizer, e da sua própria natureza, né? Busca se reconectar com a natureza. Porque, no fundo, no fundo, nós deveríamos amar o planeta, né? Afinal de contas, ele nos fornece tudo o que nós precisamos. Alimento, ar, água e assim por diante, né? Então, nós tínhamos que realmente ser devotos desse planeta aí e nos apaixonarmos por ele. Mas, afinal, o que é permacultura? Então, lá na década de 70, isso já vão mais de 40 anos, a permacultura foi pensada lá na Austrália, que é um país que é basicamente um deserto, né? Ele tem só as bordinhas que são agriculturáveis, por assim dizer. E a Austrália vivia grandes problemas ambientais naquela década, né? Eles tinham uma agricultura convencional muito pesada e que degradava muito o solo e que consumia muita energia do sistema. Então, dois cientistas, né? Um professor universitário e um orientando, por assim dizer, né? Eles pensaram, então, em conceber um sistema de agricultura permanente. E nisso eles chamaram esse sistema de permacultura, que seria uma forma de produzir, mas não estática, né? Ou seja, com insumos, tal como faz a agricultura convencional, mas sim uma forma de produzir dinâmica, né? Mais permanente no tempo e espaço, da mesma forma que a natureza faz, né? Quando a gente olha para uma floresta, a gente pensa, quem plantou aquela floresta? Quem aduba a floresta? Quem maneja ela? Quem cuida dela? E a gente sabe que na natureza, ela mesmo faz todas essas atividades e consegue, então, um sistema produtivo, né? Uma floresta é um sistema produtivo, se a gente parar para pensar. Então, por vir de um país de língua inglesa, né? A permacultura, ela foi chamada de Permanent Agriculture, né? Agricultura permanente. E essa agricultura permanente, com o tempo ali, já na década de 80 mesmo, ou seja, 10 anos depois, ela começa a ser expandida para um conceito de cultura permanente, não só mais a agricultura permanente. E aí começa a envolver outros fatores, tais como os fatores sociais, econômicos, sanitários, ecológicos, habitacionais e entre outros. Para começar a desenvolver o que a gente entende como uma verdadeira ciência holística do planejamento de ambientes, né? Então, lembrem-se, o holístico é pensar no todo, né? A gente enxergar o tudo. Então, nós trabalhamos sempre com uma cultura de permanência, né? Traduzindo, seria isso, permacultura, trazendo para o português. E, por definição, a permacultura tem muitas vertentes aí, muitas definições, enfim, que trazem o que ela pretende, o que ela pensa, né? Mas hoje nós entendemos ela como uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis, que evoluem naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente ao seu redor. Ou seja, o ambiente que me abriga, eu tenho que manter ele sempre com energia, né? Sempre bastante rico, por assim dizer, para que ele tenha condições de sempre me fornecer aquilo que eu preciso. E não degradar, porque se degradar, vai acabar acontecendo aquilo que a gente já conhece, né? As pessoas têm que sair da terra, enfim, migrar para outros lugares. E a permacultura, ela prevê isso. Então, que a gente planeje um espaço de vida para que a gente sempre consiga o nosso sustento ali, né? E quando eu digo sustento, não é só a comida. É também a água, é também a moradia, né? Enfim, e é também a felicidade. Vamos dar uma olhada aqui, então. Então, nós temos no nosso modo de vida moderno, né? Por assim dizer, várias cadeias produtivas, né? A gente escuta sempre falar a cadeia produtiva do café, a cadeia produtiva do arroz e assim por diante. O que são essas cadeias? Elas são linhas, linhas que vão desde a produção até o consumo lá na ponta, né? Como consumidor. Então, essas cadeias, elas funcionam mais ou menos como essa figura aqui, ó. Nós temos o uso de fertilizantes químicos para produzir alimentos. A produção, toda ela à base de agrotóxicos. Aí nós temos a ingestão do alimento por aqueles que vão comprar, né? Os alimentos que são produzidos no campo. Todo mundo vai excretar esses alimentos. E essa excreta, pelos sistemas que nós conhecemos hoje de saneamento, eles vão parar nos nossos rios. E muitas vezes, né? Ou na maior parte das vezes, eles vão gerar muito desperdício e poluição. Ou seja, a gente diz que nessa cadeia aqui, ó, a gente tem entradas, um percurso a fazer, que é uma linha, uma linha curva aqui no caso, né? Mas que essa linha não fecha aqui, certo? Então, a gente tem um consumo sem reposição de matéria-prima na fonte. Ou seja, a gente está sempre buscando matéria-prima em um lugar mais distante. Vide aí agora a desflorestação da Amazônia, né? A geração de... O esgotamento, perdão, dos recursos naturais. Em algum momento a gente não vai ter os recursos disponíveis, né? Porque a gente está empobrecendo as paisagens. A geração de resíduos e a degradação ambiental. Então, é um sistema que já está falido. A gente já sabe disso faz um bom tempo. E na natureza, tudo funciona como um ciclo. A gente tem ciclos de vida, literalmente. A nossa vida é um ciclo, né? A gente nasce, cresce e morre. As plantas nascem, crescem e morrem. O dia nasce, passa e se põe. As fases da lua também acontecem sempre iniciando e finalizando, mas sempre reinicia e assim por diante. Então, se a natureza funciona como um ciclo, por que a gente não tem que também usar o raciocínio de um ciclo? E quando a gente pensa em ciclo, a gente pensa em gerar energia na fonte onde a gente vai conseguir a energia para plantar os alimentos. A produção é uma produção limpa porque ela segue preceitos naturais. A ingestão pode ser feita de forma tranquila, né? Ou seja, não muda quem vai consumir lá na ponta. E, é claro, todo mundo vai continuar excretando. Não tem como escapar disso, né? Só que essa excreta não é considerada, por exemplo, um problema. Porque a gente não faz ela na água, por assim dizer. Até é meio estranho isso, né? O ser humano é, pelo menos pelo que eu me lembre, a única espécie terrestre que defeca em água. Então, é meio uma aberração isso. Não conheço nenhuma outra espécie animal que faça isso. E, claro, isso é energia. E vai voltar para o sistema em algum momento e vai nos fornecer, então, as formas de produzir e assim por diante. É claro que quando eu falo em excreta aqui, não é só excreta humana. Tem todos os animais que estão na floresta nesse momento excretando. E a excreta desses animais está mantendo a floresta de pé. Então, a gente tem que lembrar disso também. E, pela própria agricultura, nós usamos esterco de frango, enfim, para fazer adubação. Então, não é uma coisa assim tão... Lembremos disso. Então, nesse pensamento cíclico, a gente tem um consumo, mas com reposição de matéria-prima na fonte. Porque a gente gera a própria matéria-prima. E não precisa ser excreta, pode ser também adubação verde. Por que não, né? O esterco de mato, literalmente, como a gente trata na agricultura ecológica. Nós temos com isso, então, a renovação dos recursos naturais, a manutenção da energia. Não temos a geração de resíduos. E, com isso, nós temos conservação ambiental. Que é tudo que a gente busca dentro da agroecologia e dentro da colhida da colônia. Buenas. Vou fazer uma comparação aqui só para a gente ter uma ideia. Isso aqui, então, seria uma cadeia do chá industrial. Aquele chá que a gente conhece, né? Que tem no mercado para comprar. Então, essa cadeia, ela tem uma série de etapas e fases, enfim. E tem entradas e saídas. Ela opera como uma linha, né? Ao longo da cadeia produtiva. Essa linha vai buscar muito recurso natural na natureza. Esse recurso natural vai ser transformado a partir de indústrias, né? Para toda a linha que eu preciso para montar o chá. Ou seja, eu preciso de energia gerada pela água. Eu preciso de petróleo para gerar as embalagens plásticas. Eu preciso das árvores para tirar a celulose. Eu preciso da própria erva, né? Plantada em sistema convencional. E tudo isso vai ser carregado de caminhão. Utilizando muito combustível fóssil, né? Muito diesel e assim por diante. Isso tudo para chegar até aquela caixinha de chá que a gente vê na estante do mercado. A gente não sabe, a gente não faz ideia o quanto de energia tem para trás dessa caixinha de chá. Tem muita energia gasta e muito problema ambiental criado. Tudo isso para chegar aqui, então, na nossa água aquecida. Que também muitas vezes é aquecida com gás, né? E o gás vem do... Também é um combustível não renovável, assim por diante. E aí a gente vai tomar a xícara e, claro, a gente vai produzir urina com isso. E essa urina vai, na melhor das hipóteses, para um tratamento, um sistema de tratamento de esgotos e depois vai ser descartado na natureza. E as embalagens de todo esse processo produtivo, porque não é só a caixinha de chá que gera resíduo, mas sim todo esse processo produtivo aqui gera resíduo, vai parar em algum ateu sanitário, na melhor das hipóteses, e muitas vezes lixões, e isso traz degradação ambiental. Então, assim, aquele chá que a gente vê na prateleira do mercado não é um chá tão inocente, ou talvez ele não traga tantos benefícios como a gente desejava. E como é que nós podemos pensar de uma forma cíclica, não numa cadeia? Então, pensando num chá permacultural aí. Nós podemos pensar em captar a água da chuva, que é uma água local, não precisa ser transportada por tubos e assim por diante, muito menos por um carro-pipa, se a gente parar para pensar. Essa água pode atender diretamente a água que nós vamos fazer a infusão do chá, das ervas. Nós podemos aquecer essa erva com lenha, e não com energia elétrica ou com gás natural. As ervas podem ser plantadas no nosso próprio ambiente, no nosso próprio quintal, no nosso sítio. Essas ervas vão, então, gerar o chá, a gente vai tomar o chá, vai gerar a urina, e essa urina pode voltar para o sistema. A gente sabe que as urinas são ricas em nitrogênio, por exemplo, para adubar outras plantas, e assim por diante. A excreta também pode ser utilizada depois para adubar as produções, claro, devidamente compostada, aquela coisa toda. Então, nisso a gente vê que a gente tem pequenas setas aqui, fechando pequenos ciclos dentro do sistema. E esses pequenos ciclos aqui, então, é o que nós buscamos dentro da permacultura e da agroecologia. E a permacultura, ela se baseia em éticas. Então, a gente diz que tem três éticas. A ética do cuidar da terra, que é o nosso planeta, que é a ética ambiental. O cuidar das pessoas, e é claro, dos animais também, lembrando que nós somos animais, que é o quesito social, e o cuidar do futuro, que é o quesito econômico. Ou seja, se nós não mantivermos os ambientes que hoje nós usamos para produzir e viver energeticamente ativos, ricos, saudáveis, por assim dizer, nós vamos tirar a possibilidade de acontecer um futuro. Vamos dar uma olhadinha na ética do cuidar da terra aqui. Se nós olharmos essa frase, a árvore é importante para nós, não só pela madeira, mas principalmente por fornecer um novo ar todos os dias, a gente vai ver que a árvore é muito mais importante para nós. Sob o ponto de vista de eu ter lenha, de eu ter madeira para fazer um móvel, assim por diante. Porque ela vai produzir o ar que eu preciso respirar todo dia. E talvez esse ar não tenha um valor econômico. Então, a gente precisa parar de tirar. Quando a gente olhar para uma árvore, talvez a gente não tenha que olhar para a madeira em si, o quanto vale o metro cúbico da madeira, mas sim pensar que talvez ela vá me fornecer os frutos que eu vou comer, o ar que eu vou respirar, a sombra que vai me dar conforto térmico e assim por diante. Então, a gente tem que mudar um pouquinho a concepção de como a gente enxerga as coisas da natureza. Quando nós falamos da ética do cuidar das pessoas, a gente pensa que todos nós que estamos aqui nesse mundo, nós ganhamos a chance de viver. Viver é uma etapa, uma parte desse ciclo. Então, todos os seres vivos, eles comungam em celebrar a vida, porque todos nós ganhamos essa chance de estar aqui e passar esse momento, de viver essa experiência. E quando nós pensamos no cuidar do futuro, a gente tem que lembrar que qualquer pessoa que acumule riqueza ao custo do empobrecimento de outras, ele vai estar diminuindo a esperança de sobrevivência da sociedade humana. Ou seja, a gente sempre ganhou tudo de graça na natureza, por assim dizer. Aí depois a gente colocou um preço nessas coisas. E hoje a gente faz a parte econômica, que é a gestão da casa, por assim dizer, sempre colocando dinheiro à frente de todo mundo. E os povos originários, por exemplo, não fazem isso, nem dinheiro eles têm. Eles têm uma relação ética entre eles de cuidado com a natureza, com as outras pessoas. E isso por si só já faz a gestão do futuro. Cuida do ambiente que nós moramos, para que no futuro ele ainda seja um ambiente rico, saudável, e que possa prover as condições para outras pessoas viverem. Então, abaixo dessas três éticas, nós temos os princípios de planejamento da permacultura. E aqui que começa a ficar interessante, porque são esses princípios que vão nos ajudar a pensar o planejamento do espaço de vida que nós estamos, para diminuir nosso trabalho na lida diária. Para pensar em fazer uma coisa mais integrada com a natureza e que funcione de forma automática, como, por exemplo, uma floresta, que é um ecossistema natural. Então, esses princípios são, no total, 12 e eles nos ajudam a pensar como a gente pode enxergar. Então, por exemplo, um dos princípios é o observo e interagem. Muitas vezes as coisas estão acontecendo na natureza. E o agricultor, se ele for para uma linha do pensamento da agricultura convencional, ele simplesmente vai buscar o insumo fora, segue uma receita de plantio, uma receita de colheita, de armazenamento, enfim, mas ele não olha para a natureza. Ele está simplesmente usando a natureza como um pedaço. de terra para desenvolver as culturas que ele quer. E, via de regra, essa cultura é só econômica. Ela não vai entrar no prato do próprio agricultor. Ele vai ser vendido, comercializado. Depois, no segundo princípio, a gente chama de capte e armazena energia. Ou seja, existem energias que estão cruzando o espaço de vida nosso no campo e que a gente, muitas vezes, não enxerga essas energias passando e não faz uso delas. Então, ao longo do curso, a gente vai dar uma olhadinha como é que são essas energias, para entender melhor. E assim, a gente vai indo por vários e vários princípios até trazer outros, como, por exemplo, integrar ao invés de segregar. Ou seja, eu preciso olhar para a comunidade onde eu estou inserido e descobrir formas de me integrar às outras pessoas. Seja para escoar a minha produção, seja para trocar comidas, produtos, serviços. Mas sempre pensando numa escala comunitária, não numa escala nacional, global. Uma escala pequena. Porque é essa escala que eu consigo me relacionar com as pessoas. Bom, os outros princípios nós veremos ao longo do curso, já no próximo encontro. E aí vem a parte que eu acho uma das coisas mais interessantes da permacultura, que é a forma que nós vamos pensar o planejamento desse espaço de vida. Então, olhando para essa figura aqui, eu vou me colocar no centro dela. Então, no centro dessa figura eu tenho que pensar que tem energias que passam por essa paisagem, por onde eu estou. Existe energia do sol. Esse sol vai incidir tanto no verão, aí vejam aqui, é um sol mais forte, mas também no inverno, um sol mais fraco. No verão, esse sol tende a vir um pouquinho mais para baixo de onde a gente está no Hemisfério Sul. Então, ele entra um pouquinho mais cedo, por assim dizer. Então, amanhece mais cedo e vai anoitecer mais tarde. Ou seja, o sol vai passar por cima de mim e vai ter uma certa intensidade. No inverno, ele vai vir mais fraco, vai continuar passando, mas ele vai estar mais deitadinho lá no horizonte. E aí, no final do dia, ele se põe também, enfim, terminando o ciclo. Existem outras energias que passam por aqui. Os ventos frios, as geadas que acontecem, os ventos quentes. Em alguns lugares, a gente tem risco de incêndio. E existem ventos oscilantes que, de vez em quando, chegam com muita força e podem trazer prejuízo. Então, é importante eu reconhecer aonde estão essas coisas, e essas coisas todas a gente chama de setores na paisagem que nos abriga. A gente consegue estabelecer, então, depois de interpretar onde estão essas energias, quais são as melhores técnicas a serem implantadas e manejadas na paisagem. Assim, a gente consegue reduzir o nosso trabalho de manter as coisas funcionando a contento. Mais ou menos pensando assim, se nós tivéssemos uma área plana, que é bem diferente da realidade das nossas propriedades dentro da colhida, que, geralmente, nós temos vales e morros muito altos, se nós olharmos hipoteticamente uma propriedade qualquer, enfim, um modelo, nós teremos, então, que, a partir da casa, que é o lugar onde eu passo mais tempo, eu tenho que pensar coisas que eu vou colocar na minha propriedade, por assim dizer, e que eu vou ter que manejar. Então, aquilo que vai estar próximo da casa, eu vou manejar muito intensamente. Então, eu vou visitar muitas vezes. A partir do momento que eu tenho outras coisas mais distantes, essas coisas mais distantes vão merecer menos atenção. E essa menor atenção, então, me exige que eu visite menos frequentemente as coisas. Então, aqui, no entorno da casa, eu coloco coisas que eu vou ter que ir todos os dias. Na medida em que eu vou abrindo a distância da casa, eu coloco coisas que, talvez, eu não precise visitar todos os dias, por assim dizer, ok? Quando eu vou abrindo mais distância, eu posso ir colocando coisas que eu preciso menos frequência de manejo. Então, um açude, animais de médio e grande porte, geração de energia, bombeamento de água, e assim por diante. Então, lá perto da casa, eu vou ter uma roça de produção de verduras, por exemplo, que eu colho todo dia para colocar na mesa. Mais distante, eu posso ter uma roça de aipim, ou de abóbora, ou um plantio de feijão, que eu sei que eu vou demorar um pouquinho mais de tempo para ir lá. Vou ter que fazer uma capina, ou coisa do gênero, né? Soltar uns bichos de vez em quando para fazer uma limpa. E mais distante ainda, animais de grande porte, por exemplo. Ou então, por exemplo, um talhão de árvores para tirar lenha. E a gente diz que a última parte do terreno que a gente vai visitar, que a gente chama de zona, né? Então, na permacultura, é aquela parte em que a gente não faz nada. É o que a gente chama de zona 5. E a gente não faz nada aqui justamente para que essa parte da propriedade, que geralmente são os limites, ela possa se regenerar naturalmente. E essa regeneração natural, ela vai me dando ideias, né? Eu vou lá visitar de vez em quando para ver como é que a natureza faz esse processo de cicatrizar as feridas, de, enfim, de se recuperar, né? E aí, com isso, eu vou aprendendo também com a natureza como é que eu posso trazer esse conceito para dentro dos meus sistemas produtivos. E cada coisa que eu vou colocar na paisagem, eu preciso analisar se eu vou, de fato, colocar ou não. Porque tem muitas coisas que a gente coloca dentro da nossa unidade de vida rural que não dá certo, né? A gente vê em tantos locais, tantos vizinhos, enfim. Ah, tentei fazer isso, não deu certo. Tentei fazer aquilo, também não deu certo. Talvez não foi feita uma análise, né? Antes de colocar esse elemento, né? Esse sistema produtivo, enfim, um determinado equipamento no processo de funcionamento no nosso espaço de vida. Então, cada coisa que a gente vai colocar nessa paisagem, a gente vai analisar. E cada coisa que a gente vai colocar, ela tem, a gente chama de elemento, ela vai ter características dela mesmo, as necessidades, e ela também vai cumprir funções para nós. E aqui é interessante entender que eu preciso que cada elemento cumpra no mínimo três funções. Vou pegar como exemplo a galinha, né? Todo mundo tem uma galinha no quintal, enfim. Ela é um elemento. Ela tem características. É uma ave de pequeno, porte, médio, porte, por assim dizer, né? Que cisca, que põe ovos, essas são características dela, tá? E ela tem necessidades. Ela precisa de água, ela precisa de alimento, ela precisa ter outras galinhas, né? Então, são coisas, necessidades dela. E ela vai cumprir funções para mim. Então, ela vai me fornecer ovos, ela vai me fornecer esterco, se eu usar ela no meio de um canavial, ela vai fazer a limpeza e a adubação. Então, só que eu já coloquei três funções para galinha. Então, ela vai atender certas coisas que eu preciso, mas talvez ela atenda coisas que outras espécies precisam, como, por exemplo, a cana, através da adubação. Então, quando a gente pensa nesses elementos, a gente está incluindo aqui a casa, a horta, o açude, a roça. Se eu estiver num ambiente urbano, praças, ruas, a permacultura é uma ciência de planejamento. Ela serve tanto para o ambiente rural quanto para o ambiente urbano. Gostaria de trazer para vocês aqui, por exemplo, como funciona o meu quintal. Então, eu tenho uma casa que não aparece aqui, porque ela está aqui fora da foto, mas a gente chama isso de zona zero. Na zona 1, a gente vai ter o plantio de alimentos de curto prazo, aí seus quatro meses, seis meses, no máximo. E aqui eu vou fazer, então, eu vou ter, além da horta, o tratamento de fluentes, o meu galpão de ferramentas, o meu viveiro, tudo isso tem que estar perto da casa, porque eu vou sair da casa para buscar esses equipamentos para ir para outro local do sítio. do lado dessa zona, dessa área que eu tenho próximo de casa, eu tenho essa que eu chamo de dois, que para mim é uma açude. Aqui eu tenho peixes, a produção de biomassa, porque eu uso essa planta como adubação nos canteiros, que vem para cá, e também tenho pequenos animais. Então, aqui a gente solta galinhas. As galinhas estão aqui, nesse telhadinho, e elas são soltas aqui nesse corredor do lado. A horta está cercada. Na zona 3, eu tenho um sistema agroforestal, que pode ser também um pomar, mas na permacultura nós não desenvolvemos pomar. A gente desenvolve sistemas agroforestais, porque eles fazem uma mímica melhor da natureza. Mas posso ter uma roça também. Então, eu tenho uma roça intercalada com pomar lá. Ok? Então, aqui eu visito menos. Aqui eu venho todos os dias. Aqui eu venho dia sim, dia não. Aqui eu venho uma vez por semana. Indo mais longe um pouquinho, nós chegamos no que a gente chama de zona 4. E aí, nessa parte aqui, eu tenho basicamente eucalipto plantado que é retirado para lenha. Ou para fazer um moirão, ou para fazer uma coluna, um telhado. E por último, eu tenho o que a gente chama de zona 5. Onde eu não toco. Eu tenho floresta, produção de serrapilheira. Na pior das hipóteses, talvez pode me servir para algum tipo de substrato. Mas é lá que eu busco a inspiração. É lá que eu vou de vez em quando conversar com a natureza para saber como ela faz as coisas. Para entender como fazer também. Afinal de contas, eu trabalho em um sistema orgânico e agroecológico. E como resultado, nós pudemos ver esse tipo de arranjo. Então, espaços de vida onde as ruas não são pavimentadas, não tem meio fio. Eu substituo o meio fio por canaletas de escoamento de água. E por que não plantar ao longo dessas canaletas? Afinal de contas, a água vai ser circulada aqui. A divisão de lotes pode ser pensada também em colocar as zonas de produção uma de frente para a outra para que os vizinhos possam interagir, repartir seu tempo produzindo, fazendo a lida. Ou sítios possam ter autonomia. A casa, qual distância eu preciso para a roça e para os outros usos? Aonde tem que ficar o açude? Ou se eu preciso de fato de um açude? Ou mesmo em ambientes mais densamente povoados? Como fazer a organização dessas casas e trazer de certa forma autonomia alimentar para essas pessoas? Lembrando que a autonomia alimentar aqui também é uma autonomia de outras coisas. Todo mundo melhora em saúde, o ar fica mais respirável e assim por diante. E para poder passar por isso, para entender essa tal de permacultura, nós vamos ver vários conceitos, vários temas. Nós vamos aprender um pouquinho de ecologia e clima. Vamos entender padrões naturais que é como é que a natureza se arranja. Como é que ela se estrutura. A gente vai aprender a fazer também a leitura da paisagem. A paisagem da minha, do espaço que eu vivo. Como ele se dá? Como fluem as energias? Como eu posso aproveitar o sol melhor? Como eu posso fazer um aproveitamento hidroelétrico, por exemplo? E os solos, como eles são? Aonde eu posso ter solos melhores? A ecologia cultivada, como eu posso plantar fazendo uma mímica da natureza e usar a natureza para me ajudar a plantar, obter os alimentos? Como eu faço o manejo da minha água? Pensando em que a água vai atender vários usos na propriedade, não só o consumo e a irrigação, por exemplo. Quais as energias eu tenho nessa paisagem e como eu posso utilizar elas? Como eu posso construir casas e abrigos a partir de materiais naturais, sem ter que depender de muito cimento e muito plástico? E como eu posso organizar socialmente dentro da comunidade que eu vivo para trazer benefício para todos os meus vizinhos? Olhando então para os conceitos de ecologia e clima, nós vamos aprender ao longo do curso como funciona uma sucessão ecológica. Então, como eu começo de uma área que está zerada, por assim dizer, e como eu consigo desenvolver mais biodiversidade, biomassa e espessura de solos ao longo desse desenvolvimento? Quais são as espécies que vêm em determinados estágios? No início, o que eu tenho? Então, plantas pequenas que depois vão aumentando de tamanho até chegar às árvores pioneiras e assim por diante até uma floresta que chega no seu clímax, uma floresta bem desenvolvida. E como o entendimento disso me permite, por exemplo, inserir espécies frutíferas aqui no meio, sistemas de plantio que façam uma cópia disso? Porque esse aqui é o sistema que a natureza desenvolveu ao longo de milhões de anos para conseguir sucesso nos seus sistemas produtivos, por assim dizer. E como o clima influencia, ou melhor, como ele vai influenciar a minha tomada de decisão para decidir o que eu vou cultivar em determinada região, que técnicas eu vou utilizar e assim por diante? Quando eu olho para padrões naturais, eu tenho que pensar a mesma coisa. Que estratégias estão por trás dessas formas aqui que estão colocadas? Porque essas formas são desenvolvidas na natureza também há milhões de anos. Então, essa planta, por exemplo, por que ela tem essa forma de espiral aqui? Ela é uma planta de clima úmida ou uma planta de clima seco? Quando a gente vê plantas com espinhos assim, geralmente nós pensamos em um clima mais seco. Então, a gente vê que, por exemplo, esse formato aqui é um formato que faz a condução da água para a parte central, porque vai demorar para chover de novo. Então, essa planta quer água para se manter. que estratégias a aranha define quando ela traça uma teia nesse formato? Porque existem outros formatos de teia também. Então, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo aqui, porque existe uma estratégia para que dê certo. O que ela quer com essa teia? Pegar presas. Se ela não tiver esse formato, muito provavelmente ela não vai conseguir pegar presas. E se não conseguir comer, não vai conseguir viver. E essa árvore aqui? Por que ela tem esse sistema de raiz nesse ambiente? E por que esse sistema consegue mantê-la de pé? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer. Claro, não para essa árvore, a não ser que eu more num sistema como esse. Mas eu tenho que olhar para as árvores que estão no meu ambiente de vida. Então, quais são as estratégias que estão colocadas para aquelas árvores? Por que uma laranja tem um formato esférico? Não só ela, com um monte de coisa na natureza. como são agrupados os gominhos aqui dentro? Quais são as estratégias que a natureza definiu para fazer com que uma laranja chegasse a esse nível de perfeição? E o girassol? Que tem a estratégia de buscar o sol durante todo o dia. Quais os padrões que ele faz para pegar melhor, de forma melhor, essa energia e transformar essa energia no próprio corpo dele? E gerar uma nova geração de sementes em quatro meses apenas? Então, tem muita sabedoria aqui envolvida nesses padrões naturais. Nós vamos ver cada um deles. E quando eu olho para a paisagem, eu tenho que pensar. A gente fala em vida, a gente pensa em sol. Pensa em sol e pensa em água. Então, olhando para uma paisagem, eu sempre vou ter, e isso é uma coisa muito comum na paisagem das nossas unidades de vida da colônia, tem encostas que recebem mais sol, tem outras que são mais frias. aquelas que recebem mais sol geralmente produzem mais do que aquelas que recebem menos sol. Isso é óbvio, as plantas precisam de fotossíntese, precisam de luz, precisam fazer fotossíntese. Então, eu preciso entender como o sol, qual é o caminhamento que ele faz ao longo do dia para tirar melhor proveito disso. E talvez eu possa pensar em mudar os meus arranjos, não só fazer eles em linhas retas, mas juntar eles em linhas curvas, talvez, porque a natureza tem muitas linhas curvas. e a partir dessas linhas curvas também consorciar com outras espécies, fazendo com que uma não gere sombra na outra também. Assim eu vou conseguir fazer com que o sol chegue em todas. E dentro dessa paisagem ainda tem a questão dos solos. Onde estão os solos mais espessos, os solos mais ricos? Será no topo do morro? Será na borda de uma crista? Ou será num baixadão? Será que os solos de baixadão por estarem quase sempre encharcados são bons para a agricultura? Enfim, muitas respostas dessas vocês têm. A gente só vai trazer, só vai organizar elas pensando que a gente pode tirar melhor proveito da paisagem que nos abriga. E ainda tem a circulação de energia, que nem eu estava falando para vocês anteriormente. Então, nos vales em que nós vivemos, muitas vezes a geada atinge de forma muito severa o fundo do vale. os topos de morro geralmente são atendidos são influenciados por fortes ventos, mas eu não tenho geada. Mas esse vento forte também desidrata as culturas e muitas vezes pode trazer prejuízos, como é o caso do ciclone bomba de 2020, que destelhou casas, quebrou estruturas, derrubou árvores e assim por diante. Então, existe uma faixa termal e de fluxo de vento que é melhor para o plantio e também para estar vivendo. Então, é essa leitura que nós temos que fazer é entender como ela pode nos ajudar. E é claro, você deve estar pensando ah, mas eu estou no fundo, ah, eu estou no topo. Então, eu tenho que pensar em estratégias de como me dar melhor nessas condições. E são essas estratégias que a permacultura vai trazer para nós. Quando eu penso em solos, eu tenho que pensar que solos são um organismo vivo, não apenas um local de enraizar culturas. Então, ali eu tenho todo um processo de vida acontecendo e essa vida é capaz de gerar, então, alimentos. E, claro, tem solos que não são bons para agricultura, mas eles são bons para bioconstrução, por exemplo. Então, eu tenho que saber olhar para a paisagem, entender os solos e saber tirar proveito desses horizontes de solo de forma melhor e aplicar dentro da minha propriedade para economizar em insumos, em recursos, materiais e assim por diante. E aí, a gente parte para a ecologia cultivada, que é como produzir alimentos de forma saudável sem ter muito um custo energético para isso. Então, nós temos sistemas agroforestais, esse aqui é um sistema muito rico com eucalipto, mamão, mas aqui dentro também tem graviola, cupuaçu, banana, esse aqui é um sistema de produção em clima tropical. Hortas do tipo mandala, aonde eu posso implantá-las? por que implantá-las? São esses questionamentos que a gente tem que fazer. As hortas consorciadas, mandala consorciadas com animais. Como a gente pode fazer o bom uso desses animais estando próximo do sistema de produção e conseguir fazer um manejo de curta distância sem ter que dispender muita energia para carregar, por exemplo, esterco e assim por diante. e como nossas hortas podem ser produtivas, bonitas, ao mesmo tempo, porque nós trabalhamos também com o agroturismo, respeitando os padrões naturais. Então, nós temos que tentar entender como trabalhar com a natureza e não contra ela. Como fazer o manejo de águas de forma mais inteligente, por assim dizer? Então, em algumas regiões eu preciso captar água e armazenar em cisternas. essa aqui é uma cisterna em uma escola. Ela não precisava ser um objeto de concreto só. Ela poderia ter, por exemplo, um ensinamento de geografia, se a gente parar para pensar. Sistemas de tratamento de efluentes, como a bacia de evapotranspiração que usa bananeiras e inhame e outras plantas. Processos de micro barraginhas para segurar água no sistema não é o caso da maior parte das nossas propriedades da colhida colônia, mas é o caso de propriedades onde eu não tenho muita água disponível. Como fazer o aquecimento de água para poder ter conforto nas instalações? Todo mundo quer tomar um banho quente. Então, nós temos que pensar também nas energias. Se nós olharmos para essas fotos aqui, a gente consegue ver, por exemplo, que essa aqui é uma paisagem muito degradada. Ela tem um pouco de água ainda, mas uma água extremamente suja e assim por diante. Mas a gente vê que tem elementos na paisagem como essa árvore aqui que nos mostram que essa é uma paisagem que pode segurar mais água, mais energia. por assim dizer. Então, quais são as estratégias que eu posso traçar para recompor a energia dessa paisagem? E existem paisagens que esbanjam energia. Olhar uma floresta pujante dessas, bonita, bem verde, é enxergar a energia se a gente parar para pensar. E existem também as formas de aproveitar a energia, como por exemplo o carneiro hidráulico, que é uma tecnologia bastante antiga, mas bastante eficiente e que pode ser utilizada em muitos espaços de vida dentro dos ambientes que a gente tem na acolhida da colônia. Ou então, naquelas regiões onde eu tenho os ventos mais intensos. Eu vou passar a adotar outros tipos de tecnologia. Então, nós vamos discutir muitas dessas energias para fazer proveito delas em todos os processos, tanto para a minha casa, para a produção, para a boa circulação de vento e assim por diante. E, claro, pensar em ambientes de moradia. Quando nós falamos em moradia na permacultura, nós falamos em ambientes bioconstruídos. E o grande construtor, o grande pedreiro dessa história toda é o João de Barro. Ele constrói com primazia a casa dele, enfim, aqui no caso até um condomínio, se a gente parar para pensar. Vejam bem, olha esse tipo de construção. É uma mímica do que o João de Barro faz. Claro, esse aqui é um tipo de construção que é adequado para climas onde não chove muito, porque a gente não tem um telhado, por assim dizer. Ou construções mais clássicas que a gente conhece no Brasil como pau-a-pique. Olhando essa casa aqui a gente vê que é uma casa travada em madeira. E, claro, rompeu o reboco aqui, as pessoas dizem ah, isso é um problema. E no dia que eu passei nessa foto aqui eu olhei para esse reboco e disse assim, olha só, entrei na casa ali, perguntei, bati palma, falei com o proprietário, disse, ô vizinho, bonita casa, enfim, aquela coisa toda. Aí eu perguntei para ele qual era a idade da casa. Ele disse para mim que essa casa tinha mais de 120 anos. Ou seja, são métodos de construção que a gente pode confiar também. E por que não levá-los ao ambiente rural até para atender de forma mais rústica, por assim dizer, o turista que vem visitar o ambiente rural. E economizar muito dinheiro com isso. como é caro uma obra. A utilização de bambu também é extremamente importante. O bambu é uma planta extremamente versátil para vários usos. Por que não para a construção também? Em muitos dos nossos espaços de vida, muitas vezes a gente não vai construir do zero. Então, a gente tem que fazer adaptação de ambientes. Então, vou trazer para vocês aqui o meu caso. Essa aqui é a minha casa em 2011 quando nós entramos no sítio. Uma casa padronizada, enfim, mas que tinha certos problemas de circulação de vento, eu estou em um fundo de vale, enfim, tem todo um contexto aqui. Então, depois de uns dois anos pensando como melhorar essa estrutura, nós partimos para isso. Foge completamente do original, mas a gente consegue uma melhor eficiência energética. Essa é uma casa que não tem ar-condicionado e pouco a gente usa, por exemplo, ventilador, mesmo nos dias mais quentes. porque aqui tem princípios de circulação de vento, que a gente chama de circulação cruzada, que tiram o ar quente para cima e fazem cruzar o vento nas peças. Com isso, eu consigo, então, melhor eficiência energética, conforto térmico, luminosidade, acessibilidade. Essa é uma casa que não tem escadas, ela tem rampas. Então, eu posso entrar, por exemplo, com um cadeirante. Por que não levar esse tipo de raciocínio para as nossas edificações, tanto as que a gente vive quanto aquelas que vão hospedar pessoas? E, claro, por último, a organização social. Como eu saio do meu ambiente de vida? Dos meus limites de cerca, por assim dizer. Talvez até tirar a cerca, se a gente parar para pensar. Se não tiver animal, por que ter cerca? Então, a gente pensa em, sempre em uma escala pequena, uma escala em que eu compreendo os passos que o meu vizinho está dando e que o vizinho compreenda os passos que eu vou dar também. Então, a gente chama isso, por exemplo, na agroecologia de ciclos curtos. Como negociar coisas que eu preciso vender diretamente com outras pessoas? Talvez até sem usar dinheiro, só trocando. E se eu precisar usar dinheiro, por que não usar um dinheiro local? Esse dinheiro local, afinal de contas, vai fazer as pessoas comprarem no local. E se eu comprar no local, eu gero renda local, gero emprego local e todo mundo se dá bem. Então, existem formas de fazer isso e a própria acolhida da colônia é uma intenção dessas. É uma organização que reúne pessoas que querem coisas muito parecidas e trabalham dentro de uma linha muito parecida para que elas interajam e desenvolvam uma organização social. Buscando rentabilidade, buscando interação, assim por diante. Então, de certa forma, vocês já estão dentro de um contexto de organização social de pequena escala. Nós vamos ver outras atitudes e dispositivos para fazer isso acontecer de forma mais fluida. Bom, para concluir, então, esse nosso encontro, a gente traz que a permacultura é uma ciência holística. Parece uma palavra complicada, mas holística quer dizer que a gente vai enxergar o todo de forma sistêmica. É um pouco diferente do sistemático. Tudo que é sistematizado, como, por exemplo, a agricultura convencional, ela é sistematizada. Compra semente, compra adubo, planta assim, assado, colhe em tanto tempo, aplica tantas vezes o agrotóxico, e assim por diante. Na visão sistêmica, não. A gente entende como os processos funcionam. É como a agroecologia trabalha. E esse enxergar o todo nos permite ir além. E aí, a permacultura, ela tem essa proposta de planejar uma unidade de vida rural de forma integrada, mas não só as produções. A minha casa, a minha circulação, o tempo que eu vou despender para manter as coisas, como eu vou interagir com os meus familiares e como eu vou interagir com aqueles que me rodeiam, a minha comunidade. Então, dentro disso, nós vamos trabalhar ao longo do curso todos aqueles temas e nós vamos juntar um tema no outro para fazer com que você entenda o seu espaço de vida de forma integrada. e a sua vida integrada a esse espaço de vida, a essa paisagem. E aí? Vamos nessa? Vamos nessa?